Música Dia desses, diante do espelho, me perguntei Que crente você é, Leandro? Responde não sei Tradicional, pentecostal, protestante Evangelico, nominal, praticante Essas coisas que perguntam no senso do IBGE E o maluco responde do jeito que quer Fala que vem na cabeça sem pensar Mas aqui que tudo vê, não dá pra enganar Desculpe que a questão é mais difícil que eu imaginava Esse bolo doido, dia que eu me encaixava Então comecei a viajar Dessa pergunta que não quer acabar Que crente você é, que crente você é X9171, outra firma, um dia em pé Mas que crente você é, que crente você é No cego, fura, ouro é uma questão de fé Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer no mundo Tem que mudar de vez tua mente Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que ter um coração Pelo criança, papel do ar Pelo cristão, saber amar Tem crente que só avarece em certos momentos É o crente esclareiro, só vai em acampamento Tem o crente girafa, aonde ele morre Se o próprio tá na igreja, mas a cabeça tá fora Tem aquele que se sente, só quer aparecer Só atua por cima do bolo Vem te ver assim Eu quero salvo a mão, alta categoria O que não sabe tudo, pai da sabedoria Tem o crente crente, que não é mole Mastiga a palavra, mas nunca engole O crente morreu, que vive de passado E o crente carroça, só vem se for puxar Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer, morrer, desmortar Tem que nascer de sua mente Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que ter um coração Pelo criança, papel do ar Sem cristão, saber amar Camariam outra espécie de crente Com comportamento do cada ambiente Que nem crente chuchu Não tem gosto de nada Maria vai com as outras O bucha da salada E o crente papagaio Não quer refletir Não tem opinião Só sabe repetir Precisa examinar as escrituras Deixar de seu valer Toma postura Tipo a de uma verdade de profeta Que confere a palavra em defleta E aquilo que não presta é lhe deletar Pois agradar ao Senhor é sua meta Uma coisa é ser crente Outra coisa é ser cristão É preciso amar a Deus, velho E aos irmãos Cê sapo na palavra Saga na oração Sem papo curto Sem vacilação Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer no mundo Tem que mudar de vez sua mente Não basta ser crente Não basta ser crente E ter um coração feito plena Pra perdoar Sem cristão Sabe ir amar Tem um grande top E morrer no desinfeita todo Pra ir dormir Na santa ser igreja cheia Mas o cristão Tá melhor que tem Pra quem precisa E ora nu Os dois conhecem o coração De quem quer tirar E de quem quer andar Na humildade Na santidade Mas o irmão Bota a cara Não adianta correr Se já te viu Pegou você Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer no mundo Tem que mudar de vez sua mente Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que ser com o coração Da que criança Pra perdoar Sem cristão Saber amar Se digita quando eu sei Eu não tenho medo Esplode o chão E a perda quando eu sei É do coração E depois quando eu sei Cancelo o passado Estão de verdade Eletro o pecado Digita quando eu sei Mas o irmão Estou de jovem A perda quando eu sei É do coração E depois quando eu sei Cancelo o passado Estão de verdade Eletro o pecado Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer no mundo Tem que mudar de vez sua mente Não basta ser crente Não basta ser crente Tem que morrer no coração É do criança Pra perdoar Sem cristão Saber amar Tem que ser crente É contra o cê Na primeira epístola De jovem Aperta contra o rei No coração E depois contra o z Cancelo o passado Estão de verdade Eletro o pecado Aperta contra o rei Obrigada Aperta contra o rei